A atual formação médica no Brasil é muito ruim. A gente vê no dia a dia, nos casos, até com lidar com um colega recém-formado. É muito perigoso quando a gente vê muitas escolas médicas sendo formadas nos últimos 15 anos. É importante nesses próximos 5 anos não sejam mais formadas escolas médicas. E se junto com a Frente Parlamentar de Formação Médica, nós possamos fiscalizar essas escolas a partir de metas, a partir de auditorias internas, junto com as entidades médicas. Assim que a gente pode promover um melhor ensino para o nosso aluno. Saiba mais sobre esses pré-candidatos comprometidos com as pautas da MB para os médicos, a medicina e a saúde brasileira. Sou Cesar Leite, médico cirurgião vascular em Salvador, Bahia, atualmente vereador.